Localizado a 15 quilômetros do centro da capital, o Hospital São Julião fica em uma área cercada pela natureza. Centro de referência no tratamento de doenças infectocontagiosas em Mato Grosso do Sul, durante o período de pandemia, a instituição tem se dedicado à reabilitação de pacientes que se recuperaram da Covid-19. O complexo hospitalar é um dos poucos que possuem a própria produção de leite, com uma produção média de 280 a 300 litros por dia, o gado recebe comida à vontade. A alimentação é a base de silagem de milho e ração, que é produzida no próprio local. A maior parte dos insumos utilizados na fabricação vem de doações de produtores rurais. André é o veterinário responsável pelos cuidados. Ele conta que desde o início da pandemia, as doações diminuíram. Agora, depois da pandemia, a gente teve uma certa baixa nessas doações, que tanto aumentou o preço, tanto da soja como do milho, o pessoal está segurando para vender, está indo muito para o mercado, até o mercado externo, mas em alguns lugares a gente está conseguindo ainda essas doações, e a gente faz aqui mesmo a nossa ração. Para melhorar a qualidade da produção, há cerca de um ano, a direção do hospital aprovou e passou a realizar a inseminação por IETF nas vacas. Segundo André, os resultados têm sido animadores. Esse trabalho antigamente era feito por inseminação, por observação de sil. Eu trouxe essa proposta para eles, nós iniciarmos o protocolo de IETF, para a gente ter escalonado os animais em lactação e ter, pioraticamente, uma boa produção direto. E aí começamos ano passado, deu muito bom. Ano passado a gente conseguiu 45% de prenhês. Esse ano, já, essa última protocolo que a gente fizemos, já conseguimos 56% para uns animais que, querendo ou não, não faziam esse procedimento antes de a gente começar, e estão dando um bom resultado para a gente. Foi um resultado que está sendo satisfatório. A produção não é comercializada. O leite abastece a cozinha do hospital, onde também tem a produção dos derivados. Mas antes, ele passa por um rigoroso processo de controle de qualidade. E é feita a pasteurização. Depois de pasteurizado o leite, a gente tem dois processos. A gente pega esse leite e vai oferecer o leite pasteurizado para os pacientes que tomam esse leite no café da manhã e na ceia. E a gente também vai fazer um outro processamento. Nós fazemos com o soro do leite, a gente faz a ricota, que a gente oferece também para os pacientes e também para a comunidade aqui do São Julião. E fazemos o queijo Minas Frescal. As peças são armazenadas em câmaras refrigeradas. O consumo é rápido. E além disso, também são feitos outros preparos com queijo pronto. E a gente tem aqui no hospital a produção de pão de queijo. Então, o pão de queijo, a gente faz o preparo dele e a gente refrigera. No segundo momento, a gente já congela ele em saquinhos e a gente vai mantendo o hospital com os lanches e toda a alimentação dos pacientes e dos funcionários que trabalham aqui. Além da produção de leite, o hospital também possui uma criação de suínos. Os animais são vendidos e o valor é revertido para as demais necessidades da instituição. Aqui tudo é reaproveitado. Inclusive, o esterco que é retirado do estábulo das vacas é utilizado como adubo para cultivar a horta do hospital. A horta possui uma grande variedade de legumes, verduras e até frutas. Tudo que é colhido aqui também vai para a cozinha e é utilizado para fazer as refeições. Auxilia muito no dia a dia do hospital, auxilia muito na nossa composição do nosso cardápio e no reforço para os nossos pacientes.